Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá. Domingão rolando aqui em Berlim e hoje eu tenho o prazer de receber o multi-instrumentista gaúcho, horizontinense, Fábio Weber, meu amigo, meu parceiro. Ele faz um grande sucesso lá na região sul, ele é campeão nos eventos corporativos, casamentos, formaturas. Nos últimos anos ele realmente passou o rodo em praticamente todas as cidades do interior e ele é meu convidado hoje. Vamos abordar a carreira dele, vamos ver como tudo começou, ele que também é radialista, toca muitos instrumentos, violão, sax, flauta, trompete, gaita, gaita escocesa, harmônica, viola. Violino, culelê, sax soprano, realmente é um talento incrível. Vou dar um alô aqui para o Fábio e a gente vai começar a desenvolver agora. Deixa eu dar um toque nele e dizer que já estamos aqui, né? Vamos lá. Amanhã eu vou receber o José Alberto Andrade, que é um dos grandes jornalistas esportivos do Brasil. Ele que é da Rádio Gaúcha, do Grupo Zero Hora, Grupo RBS, né? E está aí há 35 anos na Rádio Gaúcha cobrindo todos os eventos e espetáculos esportivos. Vamos dar um toque aqui no Fábio. Para a gente iniciar a nossa live. Na terça-feira eu vou receber aqui o poeta, músico, cantor, instrumentista Sander Frois, da Chimahutsi. E também tem o trabalho solo dele, o Sander, que é um cara fantástico. Estamos aí cheio de lives. Lembrando vocês que no mês de agosto aí vai ser tudo diferente. Porque já agora em julho eu já estou com vários shows aqui. Mas eu tenho um compromisso com os meus convidados e quero ouvi-los. Então a gente tem as lives diárias. Mas no mês de agosto as lives vão ser duas vezes por semana. Porque é um projeto que deu bastante certo. O pessoal gostou. Esse conteúdo cultural é bastante importante para a vida das pessoas. Então é por isso que nós estamos aqui. O Fábio já está na área e eu vou chamar ele para a gente começar. Convidem os amigos de vocês. Fala, meu rei. Demorei um pouco aqui. Estava ajeitando o cabelo. Ah, mas está bom, está bom. Passou um gelzinho? O que é? O que é? Eu passei, cara. É um gel mesmo. Passei um gelzinho aqui. Eu estava preocupado com o teu cabelo aí. Estava pensando para te cuidar um pouco da tua franja, né, cara? Para te não atrapalhar. Mas está bom, ó. Bem macio. Que beleza, cara. Cara, estou ótimo. Melhor agora falando contigo. Vamos lá, gente. Vou te ver, meu irmão. Obrigado. Igualmente. E quero te agradecer por ter aceito o convite. Fazia horas que eu estava afim de conversar contigo, te entrevistar e saber os bastidores da tua carreira. Eu sei que uma hora é pouco para isso, mas alguma coisa dá para a gente contar, né? Dá sim. Dá para falar muita coisa. Inclusive, eu vou agradecer ao pessoal que já está aí assistindo, está entrando, está nos vendo, nossas latinhas aí. Eu quero te falar. A primeira pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta mais de curiosidade mesmo. Quem é melhor? Barbarella, terceira dimensão, porto som e alma. É de corpo e alma. Quem é melhor? Ou quem é melhor? Quem é melhor, cara? Não tem melhor, cara. Cada um tem seu estilo, né? Assim como você também tem o teu estilo, tem o meu estilo. Cada um tem a sua maneira de tocar. Então, eu acho que ninguém é melhor que ninguém, cara. Às vezes o cara acha, pô... Sabe que, às vezes, a gente fica se comparando muito com os outros. Eu acho que a gente tem que parar de fazer isso. Aí eu vejo o Adriano Trindade lá na Europa fazendo sucesso. E eu penso, pô, eu queria estar lá, cara. Eu queria estar lá também. Mas aí tu acaba esquecendo do que tu tá fazendo aqui, né, cara? Você faz o seu trabalho lá. E o que tu construiu. E o que tu construiu. Isso. Dá valor pra isso. Mas isso já é uma coisa cultural. A gente vem, assim, desde a escola, eu acho já. Você não pode se divertir enquanto você não aprender a lição. Só pode se divertir no recreio. E a gente vai aprendendo isso. É uma coisa cultural. Então, mas ao longo da vida, a gente pode ir mudando um pouquinho esses conceitos aí. Com certeza. E eu quero te perguntar o seguinte. Agora a gente, falando sério, mas ainda descontraindo. Quero saber como foi a construção. Porque tu, agora, é o Fábio Weber, mas lá atrás não era o Fábio Weber. Era só o Fábio, né? Talvez o Fabinho. Eu quero saber como foi a construção musical. Porque tu, realmente, o trabalho que tu faz, ele é fantástico. Ele é exuberante. Pelo simples motivo de tu levar alegria e entretenimento pras pessoas em datas muito especiais. E de uma forma completamente diferente. Tu foge do trivial, porque tu usa diversos instrumentos e tu toca eles com propriedade. E eu acho que é isso que faz com que a tua agenda seja muito cheia. E tu tenha muitos trabalhos na região sul e seja um sucesso. Mas eu quero saber como que tu começou a construir a tua vida musical ali de 0 a 12 anos, 13 anos. Como que tudo começou? Você tá virado num baita de um entrevistador, hein? Tá fazendo live todo dia. Tô acompanhando aqui. Os patrocinadores em vez, a gente tem que aprender, né? Gente, não tem nenhum patrocinador, tá? Só pra avisar vocês. Não tem patrocinador. É zero patrocinador. Ai, 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 cara. Parabéns, cara. Bom, vamos lá. Não vamos enrolar muito. Já aproveitando já antes. Parece que acho que eu não vou responder bem tua pergunta. Sim e não, né? Mas a pergunta de antes sobre as bandas, Barbarela, Terceira Dimensão, você brincou ali porque eu me criei tocando bailão. Então, acho que por isso que você entrou nessa veia aí das bandas, fazendo essa tua brincadeira. Cara, eu comecei, eu não sei, cara. Eu acho que quando eu tava dentro da minha mãe ainda, eu já só pensava em música, cara. Eu queria música, música, muito estranho. Meus pais não tem nada a ver com música. Meus pais são agricultores, hoje aposentados. Então, não tive um acesso, assim. Não tinha internet na época. No interior, 500 e poucos quilômetros da capital de Porto Alegre. Cidade se chama Santo Cristo. E sempre música, música. Escola, música. Aí eu encontrava algum coleguinha que queria tocar alguma coisa. Eu já montava uma bandinha. Aí com nove anos eu ganhei meu primeiro violão. Aí fiz umas aulinhas de violão. Lá pelos 11 anos, teclado. Mas tudo coisa das mais baratas, assim. Minha família nunca teve condições pra ficar me pagando professor. Pra ficar mal e mal. E isso que a família não era muito a favor, assim, de eu ser músico. Lá no começo, sim. Ai, que lindo. Aí logo comecei a tocar na igreja. No coral da igreja. Nossa, meu filho toca no coral da igreja. Tá lá, bonitinho. Mas isso com 12 anos eu tocava o teclado. Aí com 14 pra 15 anos, aí uma pequena banda da cidade. Lá morava no interior. Tipo chácara, sítio, né? Então cidade. A cidade, sim. 15 mil habitantes. E aí uma bandinha me chamou lá pra tocar. Bah! Aí minha mãe se preocupou. Pô, mas meu filho vai ser músico. Pera aí. Não, não é isso aí. Ele vai ter que trabalhar na roça. Vai ter que ou trabalhar numa empresa. Vai ter que trabalhar, sei lá. Músico não. Músico não. Se eu só entender uma coisa, Flávio. Então tu te criou em Santo Cristo, próximo de Santa Rosa. É isso, né? Isso. Ah, você conhece, né? Sim, eu toquei muito nessa região aí. Muito, muito, muito mesmo, né? Muito. Mas enfim. E aí? Eu tô louco pra te perguntar um monte de coisa também. Vamos falar sobre mim. Depois eu quero te perguntar umas coisas também. Curiosidade, assim. Pode perguntar. Mas o entrevistado aqui é o público que quer ouvir. Aí eu te marco um outro dia e faço todas as perguntas. O pessoal quer te ouvir. A gente quer ouvir. Eu vou te mandar um monte de WhatsApp aí pra tirar. Aí beleza. Manda WhatsApp. Você pode me ligar a qualquer hora. E aqui tu sabe que não tem. Mas o pessoal quer te ouvir. Assim como eu tava te incomodando aí. Te pedindo dicas, conselhos. Pra quando... Eu ia agora, esse ano aí, dar umas bandas aí pela Europa. E assim como eu tava te incomodando aí. Você foi todo atencioso, todo prestativo. Sem a gente se conhecer pessoalmente. Quem sabe o pessoal tá assistindo aí. A gente nem se conhece pessoalmente, assim. Mas eu tenho o Adriano, assim, como um grande irmão, cara. Isso não quer dizer igualmente. Porque o teu talento, ele é algo incrível. E o talento, a música nela, realmente une as pessoas. Isso é um grande fato. Eu sou muito admirador e fã do teu trabalho. Da maneira com que tu está gerindo o teu trabalho. Mas segue o baile aí. Cara, deixa eu só fazer uma vírgula aqui. Pular agora. Nós estamos falando lá do início. Eu vou pular pra agora, essa semana. Eu tô aqui em Itapema. No litoral catarimense. Isso. Eu vim essa semana pra cá. Bom. Um motivo aí que tudo tá acontecendo. Pandemia. Então, eventos. Zero os eventos. Casamentos. Que nós vamos chegar lá. Onde eu tô tocando hoje. Os casamentos. Eventos. Formaturas que são eventos maiores. Aí. Pô. Aí eu fiz o contato com o pessoal aqui. Um restaurante. Um misturou muito legal. Pensei. Eu acho que meu estilo vai agradar. Porque aqui é um estilo mais social. Então, não é pra qualquer lugar também que vai caber bem. Então, fiz o contato com o cara. Dizou, cara. Tô afim de tocar. Ah, mas eu não posso pagar teu cachê. Eu digo. Não te preocupa com o cachê. Quero tocar. Vamos tocar. Vamos fazer contato. Teu público é um público de bom gosto. É um público que eu acho que posso me esforçar muito pra tentar agradar. Beleza. Vamos lá. E, cara. Como eu não tenho o costume de tocar assim em restaurante. Eu não tenho nem caixa de som, cara. Aí eu ia usar as caixinhas de som no teto, assim, no restaurante, sabe? Aquelas espalhadas no ambiente todo. E aí eu fui passear com o meu cachorro. Na sexta tarde. Sexta noite. Sábado à noite. Eu toquei. Sexta tarde eu fui passear na praia com o meu cachorro. Aí já fiz uma amizade por causa dos cachorros. Tinha um outro cara caminhando com o cachorro dele. Os cachorros fizeram amizade. Começamos a conversar. Pô, eu sou músico também. É mesmo? É? Pois é. Eu tô aí. Até vou tocar hoje amanhã aí num restaurante. Mas, cara. Eu não sei como é que vai ser. Porque eu não tenho nem caixa de som e tal. Eu te presto. Eu presto. Eu nunca vi o cara. E daí eu meio desconversei, assim, né, cara. Dali a pouco ele falou de novo, assim, cara, fica frio. Passa lá em casa. Pega a minha caixa. Eu tenho uma lá que vai te suprir. Cara, tá bom, né? Ofereceu duas vezes. Fui lá, peguei a caixa, quebrou o ar. Então é isso aí, cara. A música. A música, coisas assim. Eu percebo a música. Como eu tenho cachorro também, cria uma identidade, assim, que o pessoal se identifica. Por isso que temos tantos grupos, né? Como... Aí eu tenho o Kombi. Tô usando camiseta da Kombi aqui. Então é tudo uma tribo, né? Mas é uma coisa boa, cara. É uma vibe muito boa. É uma vibe muito positiva. Tá, vamos lá responder a tua pergunta de novo. Sobre o que que nós tava falando? Aí eu fiz um parênteses porque eu queria saber se tu era de Santo Cristo mesmo. Então tu nasceu... Ah, é isso. E aí tu te criou... Aí eu fui tocar em banda, cara. Aí a minha mãe... Minha mãe disse, não, mas esse meu filho vai ser músico, cara. Tô preocupado e tal. Aí nisso ela escondeu o meu instrumento, cara. Escondeu... Não, golezinho. Família típica de alemão, né? Tu sabe? Tu tá aí em Berlim... Tem a... Porrita... Assim, a minha geração... É... Quadradinho. Quadradinho. E a minha família de alemão. Não, tu não vai mais. Tu não vai. Ah, mas eu quero. Eu quero música. Eu quero... Escondeu meu instrumento e saí da banda. Isso tinha... Isso ali era meus 12, 13 anos. Era uma bandinha da escola. Daí quando eu fui pra cidade... E aí já meio que não teve jeito mais. Eu já tinha 15 anos. Aí eu queria rádio também. Comecei tocando em bandinha pequena. Fui indo devagarinho. 15 anos, 16 anos. Aí eu ia trocando de banda. Sempre uma banda maior. Mas e qual instrumento? O instrumento qual era o principal na época? Eu comecei no teclado. Tá. Em banda. Tu já tinha o ângulo todo na mente? Tu já tinha as escalas? Como é que era o teu nível nessa época? Cara, até hoje meu nível não é dos mais avançados, não. É bem... Claro. É bem tranquilo. É bem básico. Mas na época... É, sempre de ouvido. Como eu tocava o teclado... E o teclado sempre me deu a base das notas. É olhar pro teclado e já saber as notas. Porque... Pela lógica. Não precisa tirar o som igual... Sax, violino... Outro instrumento. Violão. O teclado tu... Pressiona lá... Anota dó e vai te dar o dó. E aí meu ouvido acho que foi treinando assim já. Porque... É fácil. Qualquer um... Bota os dedos certinho lá e faz um dó. Mas no violão você não consegue. Você tem que pegar ali a mania dos dedos. Você tem que saber tirar só outros instrumentos assim na sua maioria. Então o teclado sempre me deu assim a base de tudo. Então... Eu lembro que o dono da banda... Bandinha que eu tava tocando... Ele comprou... Acho que recebeu em conta. Um trompete, cara. Eu digo... Pô cara, o que que é isso? Ah, eu quero tocar isso aí. Como é que é? Como é que funciona? Sempre fui meio curioso, louco assim. E aí o cara... Diz, ah, leva pra casa. Aprende aí se tu quiser. E aí o que que eu fiz? Fui lá... Eu assopra... Não tinha internet. Eu assoprava e ficava procurando a nota dó no teclado. Quer dizer... Eu pressionava a nota dó no teclado e ficava procurando no trompete. Pá, é essa aí. E daí eu peguei uma escalinha rápida com o professor, assim... Que tava aprendendo a ser professor também. E aí eu peguei mais ou menos a digitação nos dedos e fiquei... Pressionava a nota no teclado e ficava assoprando. Pá, coisa horrível. Inchava os lábios. Aí passava um álcool pra desinchar. Alemão bem teimoso. Queria aprender. E teus pais... Quando não teve jeito e tu já começou a tocar... Qual era a frequência de shows? E, obviamente, com 16, 17 anos ainda, talvez não tivesse a obrigação de trabalhar. Mas talvez eles estivessem esperando chegar aos 18. Pra, bom... Realmente, agora ele vai pra uma faculdade ou vai largar isso? Como é que foi ali dos 16 aos 18? Já dava uma grana? Não dava? É, cara. Com 17 anos eu já comprei minha moto. Com 18 anos eu fiz a carteira. Consegui pagar ali já... Mas moto, sim. Era cento e poucos reais, na época, a prestação dela. E era o que dava, mais ou menos. Não, não tá ótimo. Pra desistir. É, é. Tava começando e tal. Então... Puxa, era... Aí meus pais meio que já começaram a aceitar, sim. Porque não tinha muito o que fazer. Ah, nessa troca de bandas, aí tinha uns 16 anos, troquei de banda. Fui numa rádio comunitária pra... Tem rádio comunitária aí? Não sei como é que tem, né? Sabe do que eu tô falando. Agora é tudo rádio web, né? Mas antes era só... Ah, é web. Só web. Mas você lembra das rádios comunitárias, né? Tem, lógico. Lógico, lógico. É uma rádio municipal, assim. Comunitária mesmo. Então, fui lá, conversei com o cara. Cara, eu trouxe uma fita aqui. Você pode me gravar umas músicas que eu preciso tirar pra tocar na outra banda? Sim, sim. Posso fazer pra ti. Bom, pega já esse gravador aí, eu vou rodar pra ti, tu já grava aí. Beleza. Ah, a época de tirar música em fita cassete. Você deve ter feito muito isso aí. Tirava meio tom abaixo, meio tom acima. Enrolava. Cara, era uma folia, né? Levava uma semana, cara. Às vezes um mês pra tirar uma música, mais ou menos. Tipo, música do João Bosco, de Javan. Isso aí levava um ano pra aprender. Aí um dia o cara via eles tocando na TV. Aí tu via, meu Deus, tá tudo errado. Bem assim, cara. Era bem assim. E tu achava que tava matando a pau, né? Ah, tirei, cara. Zero. Não, tudo errado. Que barra. Aí, cara, pedi pro cara gravar e comecei a conversar com o cara. Uma das coisas que sempre agregou, e acredito que agrega muito, eu gosto muito da comunicação. Gosto muito de conversar, conhecer, pesquisar, girar. Sou muito ansioso, assim, no bom sentido. Gosto sempre de estar me sentindo útil pro mundo. Perfeito. As pessoas, enfim. E nisso eu já fiz amizade com o cara lá, o locutor da rádio. Cara, passou dois, três dias, o cara me procurou. Pediu se eu não queria apresentar o programa na rádio. Que eles estavam precisando de um apresentador de programa de bandas. Dessas aí que você falou. Terceira Dimensão, Corpelmo. Bandinhas. Grupo de baile. É, isso. Eu, poxa, eu, locutor, cara, 16 anos. Não, não, cara, mas tu conhece, tu é amigo dos caras. Vamos fazer o programa. Comecei a fazer o programa. Aí eu saí de casa com 16 anos. Mas ganhava uma merreca, assim. Até às vezes tinha o que comer, às vezes não tinha o que comer. Mas não tava nem aí pra comer, cara. Tava, só queria rádio, música. Música, né? Só queria saber de música. Só queria tocar. Nem lembrava de fome. E vai pra Horizontina, é isso? Giruá. Giruá. Cidade do nosso querido Thiago Ferraz, do Rock de Galpão. Giruá. Ah, ele é de lá. Ele é de lá. Ele é de lá. Ele é de lá. O Luciano do Passarela, da banda de baile, também é de lá. Ele foi pra lá. Tem com outros tantos músicos. Aí tu chega em Giruá. Aí tu fez o quê? Alugou uma casa, um apartamento? Alguém te deu um pouso? Conta essa chegada. Eu morei num porãozinho de uma casa que o cara me alugou por 80 reais. Aí o cara me deu um colchão, uma televisão e tinha um banheiro. E assim fui me virando por alguns meses. Mas o pensamento era outro que hoje, assim. Hoje, pô, tu tinha um colchão pra dormir, tu sabe? Quem tá assistindo também sabe. Tu é novo. Tu não tá nem aí. Mas uma coisa que eu sempre agradeço, assim, como a música, ela traz as coisas boas e as coisas ruins. Porque tu vive na noite. Tu conhece vários tipos de pessoas. Até mesmo drogas. Esse lance aí. Porque se tu vai pra esse lance aí, aquilo... Tu tem que ter um foco, né? Aí tu acaba... Porque eu saí de casa cedo. Não tinha muito mundo, assim. Meus pais não tinham como me falar. Ó, cuida isso, cuida aquilo. Como eu falei, eles trabalhavam na roça. Então não tinham muito o que falar. Eles se preocupavam. Mas não tinham, assim... Mudou de universo completamente. Isso. Mas assim... Então isso eu sempre agradeço muito a música. Nunca caí pros outros lados, né? Então sempre música. Pô, o que que vai? Vamos sair? Vamos fazer alguma coisa? Não, eu queria música. Ficava em casa ensaiando. Ficava escutando rádio. Ficava treinando rádio. Ficava tocando instrumento. Sempre nesse meio, assim, que sempre me trouxe as melhores coisas que eu vivi até hoje. Aí eu já troquei de banda. Fui pra uma outra banda. Numa cidade chamada Candido Godoy. Banda Xanadu. Mas o trompete, o sopro, me abriu muito, assim, as portas. Porque, claro, tinha muitos que tocavam. E o trompete, praticamente, não tinha ninguém. Fui tocar numa banda em 3 de maio. Tudo aqui na região. Do Rio Grande do Sul, lá. Aí fui indo, cara. Bandinhas menores, assim. Maiorzinha a banda que eu toquei. Foi numa... Quando eu tinha uns 23 anos. Uma banda chamada Panorama de Santo Ângelo. Aí tocava já na região, lá. Tocava os maiores bairros, assim. E alguma coisa já pra fora. No Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tu já era Fábio Weber ou só Fábio? Eu era o cabelo. Eu era cabeludo. Cabelo? Nem Fábio não era. Nem Fábio era. Cara, aí nisso fui... Bom, fui indo, cara. Bandas. Aí eu pensei, vou parar de tocar. Ah, não tava dando uma graninha legal. Já tava com outros pensamentos. Quando que eu vou conseguir comprar uma casinha pra mim? Um carrinho massa? Não sei como é que vai ser. Ali pelos 20 e poucos anos, já começou a dar uma virada. Fiquei no rádio. Nisso chegou uma banda... Isso deu duas semanas que eu fiquei sem tocar. Chegou uma banda e disse... Cara, você não quer tocar? Não quero tocar. Faz um free pra nós. Chamava Banda G10. E a banda tava estourando na época. Cristal Quebrado, algumas músicas assim. E tocava, assim, lugares... Os melhores lugares. Aí eu fiz o freelance. E eles me convidaram pra ficar na banda. Fizeram uma proposta legal. Aí eu fui morar em... Frederico Westphalen. Bela cidade. Você mora lá. Bela cidade. Bela, bela. E nisso, cara... E nisso passou uns... Voltar? Voltou. Voltou, voltou. Como é que tá a transmissão aí? Voltou? Voltou. Aí passou um meio ano... O cara do corpo e alma me ligou. Quer dizer, corpo e alma, cara. Pô, você não tá afim de vir tocar com nós e tal? Eu tô falando muito ou não? Pode ir me curtindo aí. Eu quero que tu fale. Tu quem tem que falar? Mas deixa eu fazer um parênteses... Cara, nisso aí o cara do corpo e alma... Deixa eu só fazer um parênteses. Um parênteses bem interessante. O musical de corpo e alma... Quando eu tinha 18 anos e... Eu toco desde os 14. Meu pai chegou com uma fita do musical de corpo e alma. E a gente via muito o olho pra eles passando. E via as propagandas. Ainda é uma banda muito, muito, muito famosa. E eu me lembro muito bem deles. Um sucesso eles venderam. Acho que em 2001. É, referência. Voltou? Voltou, voltou. Tudo certo? Tudo certo. Mas daí o empresário te... Sim, banda referência, né, cara? Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tá muito feliz com o pessoal que tá assistindo a nós. Inclusive, nós estamos aqui, estamos aqui porque o pessoal tá assistindo, né? Totalmente. A gente podia conversar pelo WhatsApp e eu tô sozinho. Então, ó, o pessoal tá pedindo... O que que eu tinha perguntado aqui? De onde tu é? Uma lição... Ah. É, natural, sou de Santo Cristo. Interior dos interiores, interiores. Pessoal, obrigado. Pessoal que tá assistindo aí. Que massa. Galera que tá entrando. Como é que é? O lance é... Pega um pouco dos teus seguidores, um pouco dos meus. Como é que é isso aí? Pega os dois, pega os meus e os teus, fala tudo junto e aí vai que vai. Pô, que massa. Manda um alô aí. Escreve aí de onde que vocês estão assistindo nós. Manda a cidade aí de onde vocês estão escrevendo. É. O Adriano tá bem mais craque. Cara, tu tá fazendo live todo dia, desde abril? Não, desde fim de março. Eu comecei dia 12 de março até o fim de março ali, eu fazia nas quartas e nos sábados. Completamente sem shows. E aí, é, vamos dizer que a partir de abril, assim, todos os dias, salvo raras exceções, assim, de um dia que a gente não pôde... Que a gente teve que se mudar, daí ia ser muito corrido. Agora, esse mês, tem dois dias que eu não vou fazer, porque eu vou estar já tocando fora, e aí a logística não vai funcionar, enfim. Mas é todos os dias, todos os dias, praticamente. Uma dedicação, né, cara? É porque é importante... É um compromisso. Você não pode fazer outra coisa. Você fechar... E tocar, e mostrar minhas músicas. Mas eu, desde o início, nunca quis fazer isso. Eu quero reverenciar e trazer pra cá as pessoas que são importantes pra cultura no Brasil, entendeu? Isso é o mais importante. Fazer com que mais pessoas... Cara, então, assim... Quem tá... Esse é o propósito. Esse é o grande propósito. Essa é a ideia. Então, quem tá assistindo aqui, que não conhece o Adriano, esse rapazinho de cima aqui... O Adriano é um músico que nós todos aqui, além do Brasil, o mundo inteiro reverencia muito, porque ele mora em Berlim, ele faz shows, muitos shows, cara. Às vezes tem amigos meus que eu chego e digo... Cara, o Adriano, pois é, cara, eu sei quem que é e tal. Cara, dá uma olhada aqui na agenda dele. Cara, você tem agenda, assim, praticamente todo dia. E é tu que faz tudo sozinho, né? Jazz Brasil. E tu faz Brasil, faz Jazz Brasil. Você não tá lá tocando... É o meu trabalho, as minhas músicas, as minhas composições, os meus discos. Porque aqui na Europa a gente tem todo um approach completamente diferente. Aqui o importante é que o artista toque o seu trabalho. Aqui o cover, as releituras, elas não são, assim, muito reverenciadas, porque pelo simples fato de o músico local, ele é mais barato, né? Vamos dizer assim, se eu monto um trabalho, Adriano Trindade canta Chico Buarque. Se eu vou levar esse trabalho pra Madrid ou pra Barcelona, eu possivelmente não vou ser contratado e não vou ganhar um bom dinheiro. Porque lá em Madrid, em Barcelona, tem uns 500 que podem fazer e são mais baratos. Eles saem da casa deles, tocam e voltam. Por que que eles vão pagar hospedagem, alimentação, cachê, passagem, pra um artista fazer algo que já existe? Eles vão pagar pro artista fazer algo que não existe, inovador. E isso acontece praticamente em toda a Europa, exceto Portugal, que é um país que ainda tá caminhando pra chegar nisso, mas ainda não chegou. Os outros países estão nessa direção, nesse sentido, já há muito tempo, né? Então, pessoal, que tá no meu Instagram aí, esse é o Adriano, moro em Berlim, sucesso total em toda a Europa. 50 países. Ah, uns 54, 2, 3, 4, por aí. Com o Brasil junto. Ah, daí sim, porque aí é pouco, né? 50, em poucos países. Mas conta a história do Corpo e Alma. Vamos lá. Aí o cara do Corpo... Não, me ligou o cantor do Corpo e Alma. Ah, o Canário? Sim. O Canário me ligou. O Canário me ligou. Aí ele falou assim, cara, eu fui na rádio que você trabalhava, peguei o teu contato e tô te ligando. Você tá afim de vir tocar com nós? A gente pegou referência sua com o cara da rádio. Eu perguntei pro cara da rádio como que você era, Fábio. E aí ele disse, pô, o cara da rádio respondeu pro cara do Corpo e Alma. O que que eu vou falar do Fábio? O Fábio é meu irmão. O Fábio, eu gosto muito dele. A gente sente muito a falta dele. E eu trabalhava pra ele. Então, pô, falar isso aí, né, cara? E o cara já me ligou, querendo te contratar. Claro que pegaram mais referências, mas o cara da rádio podia ter falado. Não, o cara é bom, é isso aí, o cara é normal, gente boa. Mano, o cara, então, é essa energia que nós estamos falando, né? Fui pro Corpo e Alma. Fui pro Corpo e Alma e fiquei dois anos e pouco, assim, foi muito bom. Eu não imaginava que... Porque eu me criei tocando. Aquela dos olhos negros me deixa louco. Me criei tocando essas músicas de baile em outras bandas, desde criança. E ouvindo e tocando. Pô, e eu tava tocando as músicas dele. Aí, nisso... Na época era o Kuti. Aí, nisso, um pessoal de Florianópolis entrou em contato comigo. Uma banda chamada GDO do Forró. E... Aí o tecladista veio falar comigo que é de Santo Ângelo. Tiago Ferretti. E hoje ele é produtor, tem estúdio e tal. Fenômeno, assim, das produções. Mas ele disse, ó, cara, não tão precisando aí de um saxofonista. Mas eu não tocava sax ainda. Deixa eu falar rapidinho como é que eu toquei sax. Eu tocava numa banda pequena. Agora eu vou voltar só um pouquinho, pro sax entrar na parada aí. Só tocava trompete. Eu não tocava mais teclado nas bandas. Fazia. O tecladista tinha que ir no banheiro, ou ia cantar uma música, eu tocava teclado. O guitarrista queria cantar uma música e eu pegava a guitarra e fazia a base. O baixista queria... Fábio, pega e faz essas três, quatro músicas aí da sequência. Então eu sempre tocava tudo um pouquinho. Eu sempre gostei. Mas o trompete era o principal. E nisso, uma banda chamada Sétimo Sentido. Hoje a banda é muito boa. E na época tava mais estourada ainda. Entrou em contato comigo. Eu pensei, meu Deus, cara, que sonho. Tá, fechei tudo com o cara. O cara já tava mandando as passagens pra mim lá, pra Carlos Barbosa. Aí nós conversando e ele disse, tá, peraí, tu não toca sax? E eu, não, só a trompete. Ah, mas eu preciso de um cara que toque sax também. Então eu acho que não vai rolar. Cara, isso foi um... Caiu um mundo assim pra mim, né? Na época mais piazão, era um sonho, né? Tô quer uma banda maior. Tão falando de que ano, Fábio? Ah, cara. Meu favor, cara. 2006, eu acho. 2007, assim. Por ali. Ou 2005, acho que até menos. Aí nisso, pô, já fiz de tudo. Consegui comprar um sax. Vou tocar o sax. Não vou perder mais oportunidade por causa disso. Comprei o sax. E nisso, já que eu fui pra essa banda G10, já fui pro Corpo e Alma, por causa do sax também. Fui tocar sax nessa banda GDO do Forró, que o cara me ligou. Aí me ligou o produtor da banda. Falei, pá, produtor da banda. Primeira vez que eu tava falando com o produtor de uma banda. Aí tá, então beleza. É o estilo que a gente tá procurando e tal e tal. Agora então, vou pedir pro dono da banda falar contigo. E é o Ayrton Machado, que é irmão do Ivonir Machado, que tem o Garotos de Ouro. Então por isso que era GDO, Garotos de Ouro, do Forró. Aí eu pensei, pá, GDO, cara. Nossa, é uma baita de uma banda. Daí ele falou assim, cara, só que tá vindo um pessoal do Calcinha Preta pra banda. Tava vindo uma galera. Paulinha Abelha, Marlos Viana. E uma galera de músico. Quatro bailarinas, fotógrafos, produtores. Uma coisa assim, nacional, que nunca tinha vivido ainda. Cara, fui pra lá. Tanto que o primeiro show que fui fazer com eles foi em São Paulo. Fui numa casa de show assim. E a gente teve que... Sabe o que eles lançam de chegar no camarim? Cheio de coisa boa pra comer. E aí o cara anunciando no palco. GDO, Forró, logo vai estar no palco e tal. E a galera lá. Cara, eu me arrepiava assim. Digo, eu não tô aqui. Aí quando a gente... Claro que a banda também tava bem estouradaça por causa da galera do Calcinha Preta. Os únicos que não eram nordestinos, que não eram lá das bandas de Maceió, do Calcinha Preta, era eu e o Tecladista. Os outros eram toda a galera de fora. Forrozeiro na veia mesmo. Correto. E a banda... E aí os empresários migraram, muitos empresários também, do Calcinha Preta, pro GDO. Por causa dos cantores que tinham estourado a banda. Na época tava estourado. Você não vale nada. Tava na novela das oito. Então a banda tava em todo o Brasil, assim. Nós tocavamos de São Paulo ao Pará direto. Ficava dois, três meses na estrada fazendo show. Cara, e aí passou um ano. E eu morava aqui em São José, Floripa. Antes da ilha, São José. Aí nisso, a galera do Calcinha Preta resolveu sair da banda. Saíram da banda, voltaram pro Calcinha Preta. E aí a banda deu uma queda gigante. Empresários pararam de... Cancelaram um monte de shows. E eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Cara, mas aí, pra resumir um pouco mais, aí eu fui tocar no Danube Azul. A banda de Criciúmar. Voltei pro Rio Grande do Sul. Aí eu voltei a morar com meus pais um tempo. Mas voltou feliz ou voltou... Feliz, feliz. Não, não, feliz. Foi super, super, nossa. Legal. Super de boa. Sim. E tanto que eu... Logicamente eu tava mentalizado que eu não queria essa vida por muito tempo. Era só estrada. Como eu falei, dois, três meses na estrada. Ficava três, quatro dias em casa, dois, três meses na estrada. Era ótimo. É uma realização. Fazer show, assim, pra 40 mil pessoas em praças e prefeituras. Nós tocavamos com a Paula Fernandes, com o Leonardo. Nada como tu ter o teu próprio trabalho. Onde tu faz o teu próprio investimento. Onde tu gere toda a tua própria receita. E tu decide pra onde tu vai. Porque a gente não pode ter o trabalho na mão de outra pessoa. A gente pode até ter por um tempo. Mas pra ter essa longevidade musical e artística, tu fez a sacada mais certa, né? O gol mais bonito. Porque o que acontece? Tu começa a fazer eventos. Tu começa a fazer corporativo. E aí tu decide o repertório. E as pessoas que estão nesses eventos, eles escutam, eles recebem a tua arte que tu propôs, que tu escolheu. O repertório que tu montou. O instrumento que tu quer colocar. Nessa tu quer colocar sax. Nessa tu quer colocar flauta. Pluralidade musical. Isso é tudo teu. Como que tu chegou nisso? Teve um momento que tu fez o primeiro evento e tu certamente não sabia que isso poderia dar certo. Mas tem uma hora que tu viu. Cara, isso está dando certo. Então eu vou investir com tudo aqui. Como é que chegou a isso? Do Danube Azul, eu voltei pro Corpo e Alma. Fiquei mais uns três anos. E eu disse, não, agora eu não quero mais essa vida de ônibus de viajar. Fui pro rádio. Chegou uma rede de rádios em Horizontina, de Santa Catarina. não consegui entrar na rádio lá. Daí a pouco mudou muito o esquema de pagamento e comissão da rádio lá. Eu digo, poxa, cara, não vou conseguir pagar minhas contas. Aí nisso, eu pensei, cara, vou tocar. Vou tocar por 100, 200 reais, 50 reais nos restaurantes, pizzerias, pra ajudar no orçamento. Peguei o sax, montei um repertório. E aí, cara, tocava assim nos restaurantes, o pessoal gostava. E eu pensei, nossa, que legal, cara. Dá pra ajudar, legal. Mas passou assim, dois meses, aí eu toquei meu primeiro casamento. Mas o pessoal me ligava. Pô, Fábio, tudo bem? Você é saxofonista, me passaram o teu telefone pra, eu queria que você tocasse no meu casamento. Eu digo, mas eu não toque em casamento. Cara, mas você não toca assim umas músicas na igreja, e depois umas músicas pros convidados. Não, não faço. Aí lá pela terceira, quarta ligação, eu falei, toco em casamento. Mas isso tem algum vídeo? Não, mas eu toco. Ah, tranquilo, toco em casamento. E aí, cara, toquei. Primeiro casamento. Olha só como é que foi o primeiro casamento. Teve, eu dei, por azar de alguns, pode ser sorte dos outros. Toquei na igreja, foi legal. Fui pro salão, eu ia tocar a entrada dos noivos no salão. Quando eu entrei tocando, o sax e tal, no meio da pista, todos os padrinhos, aquelas luzes e tal. Aí quando os noivos entraram no salão, estourou uns fogos. E quando estourou os fogos, que são conectados à energia elétrica, caiu, queimou a chave. E a luz apagou. Apagou a luz. Apagou. Ficou só as luzes na emergência. E eu, meu primeiro casamento. Apavorado. O que que eu faço agora? Peguei o saxofone, fui do lado dos noivos. Um casamento grande, bonito. Os padrinhos, tudo em roda, famílias, pra fazer aquela dança. E eu peguei o sax, fui do lado deles e comecei a tocar uma música. E eles começaram a dançar, curtindo aquela música. Meio que um breu, assim, de escuro. Só luz da emergência. E o cara da filmagem tava conseguindo trabalhar porque também era a bateria. As câmeras. E todo mundo achou isso fantástico. Nossa. Alguns até acharam que era combinado. E eu tocando sax, junto com eles, o cara filmando, jogou na internet. Era Facebook que comandava toda a situação. Nem tinha Instagram. Compartilhamento em milhares. Galera, aí começou o casamento, casamento. E aí começou assim. Pô, quero que você faça daquele jeito. Quero que você toque. pra nós a gente vai dançar o som do teu sax. Que você toque e tal. Pô, foi indo assim. Aí eu fui, logicamente, pesquisando muito, me especializando. Aí os caras chegavam pra mim e falavam, cara, você toca gaita de boca? Meu pai tocava gaita de boca. Nossa. O meu avô. Eu pensava, poxa, gaita de boca, que estranho que vai ficar. Aí peguei. A gaita de boca. E aí eu penso assim, não é você ir lá fazer aquilo. Apenas, ah, você vai lá, toca e deu. Não. Quando eu toco a gaita de boca, qualquer outro instrumento, o pessoal, aí eu comecei a aprender assim, que o pessoal lembra, muitas vezes, hoje, sempre direto. Eu toco pra alguém numa mesa, vou passando nas mesas, tocando. Nossa, cara, gaita de boca, uau, cara, o pessoal filmando. O meu pai tocava gaita de boca. Tô me lembrando do meu pai agora. nossa, eu me lembro daquela gaita de boca que eu tenho lá guardada em casa que meu avô me deu e eu não fui capaz de pegar e aprender a tocar gaita de boca. Agora vem esse cara aí, toca gaita de boca aqui na minha frente, sabe? Vai remetendo aquela situação, lembrando. Isso gera valor. Total. E aí, ligações, é... Uau, que legal, eu vi um casamento que você toca violino. Ah, violino. Pensei, tô fora, né, cara? Violino. Não, não toco. Ah, nenhuma música na minha entrada da igreja, a noiva, né? Porque 95% dos meus contatos são mulheres. Então, a noiva, pô, legal, nossa, que a mulher geralmente é mais emotiva, assim, né? Pra esse lado também. Os noivos não te não, não te ligam pra fazer o primeiro contato normalmente, então, é... Difícil. Só as mulheres. Difícil. É, assim, 10% é os noivos, ou o homem, ou geralmente a mulher. Aí, a noiva, algumas noivas, pô, nenhuma de violino, não. Ah, então não vai dar. Pensei, pô, tô perdendo de tocar casamento por causa de uma, duas músicas no violino. Comprei um violino. E os caras, ah, você toca violino agora, sério, sério. Não, cara, toco uma, duas, três músicas, pede uma música, eu vou lá, tiro ela, toco. Eu não sou o melhor violinista que existe, já mais longe. Assim, então, isso que você estava falando. E assim, os instrumentos foram entrando, foram chegando. Pô, tô ouvindo a música, é... como é que é o nome daquela? Olha que coisa mais linda. Naquela? Na hora de Ipanema. Na hora de Ipanema, é. Segunda música mais executada no mundo. Só perde pra uma do Beatles, que eu não lembro qual que é. Lady B. Foi gravada em mais... Isso. Foi gravada em mais de 500 versões, algo assim. Você deve saber melhor do que eu, você é mais entendido nesses lados aí. Cara, e aí eu pensava assim, pô, mas ia ficar legal. Tinha que tirar essa música. Mas eu vou fazer com que instrumento? Eu acho que ia ficar legal na flota transversal. Perfeito. Comprei a flota transversal, tirei aquela música, e eu vou lá e apresento aquela música. Show. Claro, se alguém me falar, ah, não quero mais, eu vou te contratar, não quero aquela música, faz outra. Faz aquela do, sei lá, rock set. Eu faço, vou lá, tiro e faço. Aí, aí assim, foi violino, a gaita de folha, e os outros instrumentos aí. Bom, aí as coisas começaram a andar, teu nome já ficou muito conhecido, e aí eu tava dando uma olhada na tua agenda, e é muita coisa, né, que tu fez, muita coisa. O interior todo do Rio Grande do Sul, eu, o pessoal gosta de dizer que eu conheço muito o interior, pelo fato de ter tocado, mas eu acho que eu não conheço nada, porque tu esteve em todos os cantinhos desse Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. um casamento, um evento que mais te surpreendeu, Fábio, que quando tu chegou, tu teve reações diferentes, e ali tu viu alguma coisa curiosa, alguma coisa que tu não esperava, um bastidor de algum desses tantos casamentos que tu fez. que tá com a emoção do pessoal é, a gente nunca sabe o que pode acontecer, e casamento, 15 anos, esses eventos familiares, onde vem gente que fazia tempo que não encontrava noivo, fazia tempo que não encontrava noivo, o sogro se reconciliando com a filha, com o filho, aquela coisa toda, e tu viu de curioso nisso, alguma coisa. Cara, não tem preço isso, você tá com a família, porque são eventos muito exigentes, as pessoas contratam o Fábio Weber pra serem surpreendidas, isso é óbvio, e quem vem me contratar por preço, não me contrata, é aquela história, ah, você quer o mais barato, eu te indico o restaurante da frente, aqui, vai lá e tal, conversa lá, vai lá. não é por valor, então, quem chega até mim, a ideia é surpreender. Então, nem sei o que você falou, uma história que eu sempre lembro, assim, são várias, né, vou falar todas. Eu fui contratado há um ano e meio atrás num casamento no interior, se chama Sede Nova. O casamento, cidadezinha bem pequena, e aí quem fez contato comigo foi uma empresa chamada Libera Marim de Juiz, que organiza todo o casamento, e eu sei que é uma empresa das mais bem conceituadas, das mais de bom gosto da região, e uma das mais caras do todo o sul. Eu pensei, pá, mas os caras me contratando, me contatando, pegando orçamento, por um casamento em Sede Nova, cara, que legal, cara, tomara que dê certo. E nessa etapa, passei o orçamento, mas pensei, não vai fechar, né, cara, sei lá, dali a pouco fechou. Tá, aí eu, passou um tempo, e geralmente eu converso com as noivas, até quando eu fecho com o cerimonialista, as noivas vêm falar comigo, Fábio, nossa, eu assisto teus vídeos, eu acho muito legal, faz um tempo já que a gente tá te acompanhando, que bom que conseguimos uma data contigo e tal. E eu não falei com ninguém da família, cara, ninguém veio falar comigo, eu não sabia quem que era. Aí nisso, daí eu pensei, cara, por que que me contrataram? Nem devem me conhecer? Sei lá. Vou lá tocar, fazer meu show lá e vou embora. Tá, daí eu, semanas antes do casamento, eu contatei a cerimonialista, falei, ó, a gente precisa definir as músicas da cerimônia, que eu toco na cerimônia e na festa. Precisamos definir as músicas, não, você não vai tocar na cerimônia, você vai fazer o teu show na festa. Eu falei, mas tá contratado junto, a cerimônia tá, não, eles não querem, eles querem o teu show exclusivamente pra festa. Tá, mas eu posso tocar na cerimônia também? Não, eles querem que tu toque especialmente pra eles na festa. Ah, tá bom, tudo bem? Percei, legal, aí cheguei, na cerimônia, aí tinha uma orquestra lá pra tocar, cara, que piano, violoncelo, violino, uma galera, cara, coisa cara, assim, que tu vê que, eu pensei, por que que me contrataram, cara? Daí, eu fui pro carro, antes de começar, pensei, ah, eu vou assistir essa orquestra e tocar um pouco, vou entrar como quem não quer nada aí na cerimônia, que era junto no salão. quando eu cheguei na porta da cerimônia, aí veio uma mulher falando, Fábio Weber, nossa, deixa eu te dar um abraço, e eu, uau, alguém me conheceu, eu sou a mãe da noiva, ela falou, eu sou a mãe da noiva, nossa, que honra te conhecer pessoalmente, a gente assiste teus vídeos, e a gente sonhava contigo no casamento da minha filha. cara, tirei um peso assim, das minhas costas, cara, porque eu achei que ninguém me conhecia, porque se não conhece, dificilmente, sei lá, não sei o que o cara pensa na hora, mas é melhor se o cara conhece, pô, eu vou no show do Adriano Trindade, eu vou lá curtir o cara, né? E aí, poxa, aí já fiz amizade com todo mundo, a galera, todo mundo me conhecia, aí me senti em casa, assim, fiz amizade com o noivo, se já estava na casa dele comendo churrasco em Floripa, muito massa. Esse reconhecimento é a melhor coisa que tem, realmente não tem preço, e aí depois que termina o evento, vem aquele tio da noiva, que sempre gosta de assessorar o músico, vem cá, o que é o cerveja? Cara, é muito massa isso. Tem, tem aquele tio que muda do músico e apresenta a toda a família, o pós, o pós, conta pra gente um pouquinho da diversão pós, porque eles fazem questão que tu fique no evento, né? Sim, nossa, até se ofende, às vezes, se o cara vai embora antes, vai pro hotel, não, fica, agora se fica com nós, e aí já apresenta todo mundo, quer que fique junto, tome, se bebe, quer uma água, quer um refri, quer uma cerveja, quer, enfim, come, você já comeu, a noiva, Fábio, vem cá, a noiva, cumprimentando todo mundo, ah, Fábio passou aqui, vem cá, você já comeu? Sim, sim, jantou mesmo, foi bem servido, uma preocupação, cara, é muito legal os eventos assim, familiares, é família, cara, e então, e isso também é algo muito, é muito respeitoso, é muito, você não tá ali num público aberto, você não, não tem pessoas aleatórias ali, te assistindo, é, todo mundo tem ligação, todos, é um círculo aí, que se tem 300 pessoas no casamento, todos eles são ligados, então, é, é teu dever você unir essas pessoas todas numa mesma energia, numa mesma vibe, que é a música, que é a nossa linguagem universal. Totalmente, totalmente, gente, eu tô conversando aqui com o Fábio Weber, eu não vou nem dizer que o Fábio é saxofonista, o Fábio é multi-instrumentista, porque são vários instrumentos que o Fábio toca, nos eventos, casamentos, festas de empresa, né, um corporativo, feiras, e o Fábio é o maior sucesso na região sul, já rodou o Brasil, mas realmente ele ganhou o jogo nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos três anos, né, Fábio, que, três, quatro anos, que a coisa realmente aumentou, de uma forma incrível, e que tu é muito, mas muito requisitado. Bom, gente, 9h51 aqui em Berlim, 4h51 pra vocês aí no Brasil, a gente tem nove minutos, eu não vou pedir pro Fábio tocar, porque o músico, ele tá de folga, né, e o Fábio, ele tá de folga, deixa eu te perguntar um seguinte aqui, Fábio, será que a gente pode saber qual foi o evento mais complicado que tu fez, porque dá problema às vezes na estrada, dá problema de chegar, o som que falha na hora, o contratante que tem uma comunicação um pouco complicada, conta pra gente agora o outro lado de uma história, pras pessoas saberem que mesmo quando tá tudo funcionando, tem um cachê legal, tá tudo preparado pra fazer o espetáculo, às vezes tem coisas que tentam fazer com que isso não aconteça. Uma das principais coisas assim, é porque, como a gente tá falando, quem contrata o Fábio Weber é porque conhece, ninguém vai contratar, eu quero contratar alguém pra tocar, não, aí não vai contratar eu, contrata alguma outra pessoa, então é complicado, os noivos vêm, quem paga são os noivos, pode ser que quem organiza é outra empresa, mas quem tá pagando, quem tá gastando dinheiro, investindo, são os noivos, é a família, então é complicado, às vezes você chega numa organização, num evento, que não conhecem teu trabalho, mas os noivos estão pagando, eles não estão pagando barato, pra te contratar, aí você chega lá, eles querem que tu toque na porta, às vezes, ah, toque aí enquanto o pessoal vai chegando, não, não é, eles não viram isso, eles viram o Fábio Weber interagindo com as pessoas, cada instrumento, eu toco 10 instrumentos nos eventos, cada instrumento é devidamente selecionado especificamente pra tal música, perfeito, é, então, outra coisa, às vezes o cara tá tocando, o cara vai lá, mexe no som do cara, eu já tenho meu técnico pra isso, cara, você sabe, quem é músico sabe, pô, baixa o som do cara, aumenta, aumentar até beleza, mas você tá tocando embaixo do teu som, aumentar a beleza, é horrível, pode mexer, não, não vem mexer no meu som, cara, eu fico louco, cara, eu fico louco, somos dois, somos dois, eu imagino, eu sou muito perfeccionista, você também é, somos dois, cara, eu sou muito perfeccionista, cara, eu, às vezes até não queria ser assim, não, mas tem que ser, Fábio, é o teu trabalho, é o teu trabalho, é a tua marca, tu leva um engenheiro de som sempre, então, contigo? Sim. Que bom, cara, que legal, que bom, e quanto tempo tu levou pra adquirir uma estrutura, e até um financeiro compatível, pra que tu pudesse ter esse conforto de ter um engenheiro de som, pra cuidar especialmente da parte mais especial do evento, que é o teu som, faz um ano e meio que ele tá comigo, ele é professor de música, da faculdade, trabalha com o SESI, tá fazendo as maiores lives da região lá do Santa Rosa lá, que é o Caçula, e ele dá aula na FEMA, de música, trabalha com o SESI de Santa Rosa, e ele, então, quando ele vai comigo, ele consegue jogar os horários dele, então ele consegue ir comigo, então, ele é um cara que, cara, ele é, deixa meus instrumentos, inclusive montados, pontinhos, afinados, vou lá, toco. Excelente, excelente, Fábio. Não é, nem é tanto por conforto, mas é mais por conseguir oferecer algo melhor mesmo. É porque esse tipo de evento, às vezes o artista, ele não pode aparecer muito, porque se tu aparecer na hora indevida, pode até causar um pouco de, pode ser mal visto perante aos convidados, tem que entrar realmente só na hora que tu, que é o teu espaço, que é o teu momento de tocar, então se tu tem uma pessoa pra fazer isso, maravilhoso, um cara de alto, né, nível e de alta capacitação, que é caçula. Meu rei, a gente tem quatro minutos aqui, foi um bate-papo, deixa eu só, deixa eu só mandar um beijo, um beijo, um abraço especial pro pessoal que tá escrevendo aqui, tá comentando, tá assistindo a nossa conversa, e pedir desculpa também, nós gostaríamos de falar, de todos que estão assistindo aqui, ler, responder o que vocês estão escrevendo, mas, quem sabe numa outra live, a gente consiga fazer isso, né, interagir mais com o pessoal. A gente vai fazer a parte 2. Então, muito obrigado. Isso, vamos fazer a parte 2, e foi uma honra estar junto com o pessoal que tá assistindo, vocês estão escrevendo, assistindo, e muito obrigado. Show de bola. Fala aí, Adriano. Então, meu rei, a gente ainda tem quatro minutos, sente saudade do 95.7, tu gostava de sentar na cadeira, radialista. Você deu uma pesquisada legal aí, sabe até o nome da rádio. Todos os meus convidados, eu só vou chamar aqui se eu realmente gostar do convidado, e, consequentemente, eu vou valorizar ele 110%. Eu vou procurar saber tudo dele pra realmente reverenciar o meu convidado, assim como eu tô fazendo contigo, que é merecido. Pô, cara, obrigado. Eu me sinto honrado, assim, em ter sido convidado por você. Merece. Cara, você tá falando aí com artistas nacionais, internacionais, todo dia, cara. Aí você chamou o Fabinho Weber aí pra conversar contigo. Eu me sinto honrado, cara. Obrigado. Faz parte disso tudo aí. Saudade da rádio? A rádio, sim, muito, muita saudade. Hoje, assim, eu não faço parte da minha realidade, mas não dá pra fazer tudo, né? Não. Então, mudou a realidade e tá ótimo, graças a Deus. Com saudade de voltar a tocar nos eventos. Eu toquei ontem aqui em Itapema e sexta, mas assim, o mistrô, algo menor e tal. Que lugar maravilhoso, hein, que tu tocaste? Como é que eu não toquei? Vindo. Que lugar, hein? Platinium. Mistrô Platinium. Em meia praia. Itapema? Meia praia. Meia praia. É Itapema. É meia praia. Cara, fantástico. Nossa, um lugar incrível. Lindo. Muito bom gosto. Clientes têm muito bom gosto. Eu vi o vídeo, os vídeos, vi as fotos, eu fiquei muito feliz que tu voltou ativa, porque, infelizmente, no Brasil, as coisas vão demorar um pouco a voltar, porque a gente sabe todos os problemas que estão acontecendo devido a esse coronavírus e também pelo desculpimento do isolamento. Mas eu fiquei muito feliz que tu voltou e eu torço pra que venham mais guias, que passe logo isso aí pra tu voltar a atuar, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que devem estar te procurando. Eu tenho certeza que muitas coisas foram canceladas devido a esse mau momento, mas tudo vai voltar. Tudo passa pra depois voltar à realidade e ao tempo que era, ao tempo bom. Que hora é agora aí na Alemanha? Cara, dois para as dez. Dois minutos para as dez. E ainda é... Não anoiteceu ainda, né? Estamos no... Sério. Tá bem gostoso. Berlim é uma cidade boa, uma cidade bacana, maravilhosa, multicultural, né? Gente do mundo inteiro aqui. É bem legal. Bem legal a Alemanha. É um país muito organizado, né? E tô esperando aqui pra que tu venha pra gente fazer um som. E tu não... Foi até bom que tu não investiu mais em vir aqui pra cá, porque senão no final não ia dar certo, né? Porque aconteceu tudo isso, né? Em relação ao coronavírus. Mas não há de ser nada, né? O tempo, ele existe pra nos favorecer também. E uma hora ele chega. Daqui a pouco chega, tu tá aqui, a gente tá conversando lado a lado, fazendo um som e eu tô te assistindo também. Maravilha. Obrigado, cara. Obrigado mesmo por essa oportunidade aí. Obrigado. Pessoal que tá... Tava acompanhando nós. O Instagram derruba, né? Dá uma hora de live, ele derruba a live. Tem 20 segundos. Então, porque nós nós podíamos seguir falando aqui, inclusive ver quem tá participando aqui com nós, mas o Instagram vai cortar. Grande abraço. Beijo pra todo mundo. Beijo, abraço, Adriano. É nóis. Tudo de bom aí. Tudo de bom aí, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Tchau, tchau, Fábio.